Oi minha gente, vai começar o que que é isso na TV, nós estamos aqui no centro perguntando o povo o que que acha do Papai Noel. Você acredita em Papai Noel? Acredito não. O que que você quer de presente? É, eu quero um... Eu quero um... Ei! Já comprado muita coisa pro Natal, hein? Quem existe o Papai Noel? Eu sou a secretária dele. Ai é, então meu pedido eu vou dizer a senhora agora. Pronto, é um presente bem bom, rapadura. É, muito bem, Dona Irene, é isso mesmo. Se você se encontrasse com o Papai Noel, você fazia o que? Ninguém quer fazer. Vem. Você acredita em Papai Noel? Credito. Pegou no saco dele? Não. O que é que você queria ganhar de presente do Papai Noel? O que eu queria ganhar? Alho. Pra evitar olhos maus. E você quer ganhar o que? Diga, meu filho, o que é que meu filho quer ganhar? O que é que você tem vontade de ganhar do Papai Noel? Diga. Diga, homi. Vala. Olha, Papai Noel, um recado pra você, viu? Dê o recado você mesmo pra ele. Papai Noel quer saber seu nome. Pensa como ele é desenrolado. Obrigada, Luiz Felipe. Pra você também. Vocês todos. Irene, eu te conheço, Irene. Conheço tua mãe, tuas irmãs. Conhece minha mãe? É preta. Dia de final a gente esteve lá conversando, foi muito, se abraçamos assim, olha. Uhum. Foi o Papai Noel que deu? Foi eu mesmo que comprei o Papai Noel que deu. Ai, foi. Se você ficasse de frente com o Papai Noel, você fazia o quê? O quê? Pronto, eu quero um carro. Não cabe no saco, não. Não, pode ser um carrinho bebê desmontado. Pronto, pode ser, né? Pode. Não tem um presente melhor do que o Papai Noel. Não tem um presente melhor do que o Papai Noel que me deu, não. Foi esse. Eu sei. Esse aqui não é o Papai Noel que me deu, não. É o neto dele. Oi, aquele caba safado. O neto dele. Oi, tchau. Nada. Vou nada. Eu vou lá juntar, beijo. Vou nada. Ai, os cabelos do... Não, que aquele é doido. Não vou não. Vou nada. O que é que o senhor acha de Papai Noel? É... Gente, ele não quer dizer que é o Papai Noel. Onde ele esconde os brinquedos? Está vendo? Não é o seu nome. Reginaldo. Pensei que você era a Valderra. É, isso aí é. Nessa mesa aqui. É. Tudo bem. Você quer ganhar o quê do Papai Noel? Sei lá. Como é o seu nome? Sei lá. Você já deixou algum brinquedinho debaixo da sua cama? Sei lá. Porque você nunca sabe o que quer ganhar e também não sabe o que deixar. Ah. Peça alguma coisa? Papai Noel me deu alguma coisa? Sei lá. Ah. Se você ficasse de frente a frente com o Papai Noel, o que você fazia com ele? Eu dava um abraço nele. Uhum. Eu puxava a barba dele e corri. E eu correndo com medo. Ei, ei, ei. Mas é sério. Você se inspirou o quê para deixar essa barba grande? Foi no bode? Não. Pensando em Papai Noel. Cadê seu saco? Lá embaixo. What? Dos brinquedos, amigo. Jéssica, você acredita em Papai Noel? Acredito. Ele já foi debaixo da sua cama? Não. Quer dizer que foi em cima? Foi. Ele levou o quê de presente para você? É segredo. É segredo, gente, não desce? Você quando foi comprar essas coisas, você viu o saco do Papai Noel? O saco? Não, porque ele estava no banheiro. O saco ele levou para o banheiro. Para o banheiro, tem que usar o saco. O banheiro, o saco. Ah, o saco dos presentes? Do Papai Noel. Não, não vi nada. Eu gosto da história do Papai Noel. Gosto? Só da história. Mas já ganhou algum presente para o banheiro? Né. Mas já viu o saco dele? Né. Não? Né. Fugiu onde você vê o saco? Né. Ei, como é seu nome? Né. Né. Você quer ganhar o quê? Sabe não? Ela não é muda. Ela só economiza a voz dela. O que é que você quer de presente? Eu quero aparecer na TV, no meu grupo de dança. E você sabe dançar? Sim. Mostra. Ai, 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 uuuuuh. Gonga, gonga, gonga. Gonga, gonga, gonga. Gonga, gonga. Gonga, gonga, gonga. Ei, gente, ele tá todo se quebrando, quer botar eu pra quebrar também, né? Já comprou o presente? Estamos comprando agora. Você acredita em Papai Noel? Acreditamos, né, meu amor? Como é seu nome? Ana Rita. Ana Ritma? Rita. Você quer ganhar o quê, Papai Noel? Um pula-pula. Um pula-pula? Pronto, pulei. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bom? O que você acha do Natal? Que o quê? O que você acha do Natal? É, muito bonito o Natal. Eu vengo da Argentina, hein? Que o quê? Papai Noel. Ai, ele faz o quê lá? Ho, ho. Eu sou a secretária dele. Me desejo feliz Natal na sua, linda. Feliz Natal. Agora eu vou desejar você na minha língua. Feliz Natal. Ai, 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 ai. Um. Gonga, 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 gonga. Gonga, gonga, gonga. Gonga, gonga. Gonga, gonga, gonga. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho